Paulo Bonamigo vê erros em planejamento inicial e visa reforços. O treinador azulino avaliou o jogo treino contra o sub-20 como positivo, e comemorou o período sem jogos, já que está podendo ajustar a equipe. Tivemos uma boa movimentação. É sempre bom simular um jogo, principalmente quando é feita uma integração da categoria de base, que sempre estamos olhando com carinho. Dentro do elenco temos muitos jovens que se formaram no clube. No geral, foi bom. Trabalhamos em nosso campo, precisamos corrigir algumas coisas, principalmente na parte ofensiva. No conceito final fico bem satisfeito com o que aconteceu, finalizou. Este período sem jogos e viagens está dando tempo para Paulo Bonamigo trabalhar a equipe remista, que vem recebendo críticas em todos os jogos, principalmente dos seus torcedores. A falta de treinamentos era a principal reclamação do técnico. Ele se mostrou satisfeito com este intervalo em que está corrigindo a principal deficiência do time, o ataque. Nós continuamos a treinar a equipe, pois sabemos que precisamos crescer. É evidente que continuar jogando é importante para manter a competitividade, mas os treinamentos são para você corrigir aquilo que às vezes não temos tempo, quando acontece de jogarmos quarto e domingo, com viagens longas como fizemos. Com uma semana inteira sem jogo, podemos trabalhar mais, principalmente a necessidade maior, que é quando estamos com volume de jogo, mas sem sermos efetivos, enfatizou. Muitas contratações foram questionadas, seja pelos torcedores ou pela imprensa. Os erros de planejamento ficaram evidentes após a saída de três atacantes, Luan Rodrigues, Welton e Veraldo por último. Com a principal competição do ano para os azulinos se aproximando, Bonamigo quer atletas com perfis diferentes dos que o Leão trouxe. Para a série ser evidente que vamos buscar reforços, até por conta da dificuldade da competição. Queremos jogadores com perfis diferentes destes que apostamos no início do projeto. Vamos procurar um padrão coletivo para essa equipe, pois tivemos muita alternância durante os jogos, com primeiros tempos excelentes e pífios, como foi no clássico. Estamos buscando a regularidade nos 90 minutos, para termos condições de buscar os resultados. Tô sentindo uma evolução boa. Aos pouquinhos vamos deixando a equipe mais forte, concluiu.